Eu comecei a jogar futebol aos 14 anos, aí toda criança começa em escolinha de futebol. Tive a oportunidade de fazer um teste em um clube, em Mato Grosso mesmo, e aí aos 18 anos foi quando eu me profissionalizei, e ali deu início a minha carreira de futebol. No ano de 1999, Carlos conhece Marilene. A carreira estava começando a deslanchar, e aí foi quando eu a conheci, e aí eu creio que foi amor à primeira vista. A gente se conheceu numa virada de ano, e aí três dias depois a gente começou a namorar. Logo depois que nós nos conhecemos, eu recebi uma proposta para sair de Mato Grosso e jogar em Pernambuco, no esporte clube do Recife. E aí eu fiquei lá seis meses, um ano, foi quando eu voltei para casar com ela. Apareceu a oportunidade de eu estar indo para a Europa. Aí foi onde a minha vida mudou por completo. Fiquei lá em torno de um ano e pouco, um ano e dois mesmo. Ele foi crescendo na carreira profissional dele, foi ganhando dinheiro. Com o dinheiro começou a piorar a situação. Porque eu saía para treinar e quando eu voltava, eu já não voltava mais para casa, eu voltava direto para o bar. Com o tempo, as brigas foram aumentando. Ele não tinha compromisso de marido. A gente não tinha uma vida junto, de sair junto, de uma festa de família. Nós nunca estávamos juntos. Em 2007 eu fui para o Paraná Clube. Um dia a gente brigou, nós tivemos uma briga bem feia mesmo. No mesmo dia nós recebemos a visita da irmã dele e ela falou para mim, olha, estou indo em uma igreja. Tem um pastor muito abençoado, vai lá, eu creio que ele pode te ajudar. Eu cheguei na igreja despedaçada. Aquele dia a palavra falou muito comigo. Eu senti que aquele era o meu lugar. E eu comecei a ver uma mudança. Mas mesmo vendo essa mudança, eu nunca tive desejo de ir para a igreja. Nos momentos do desespero, eu corria para a igreja. O meu refúgio era lá. E aí sempre tinha alguém lá para me dar uma palavra. Numa certa manhã, três jogadores entraram comigo no carro. A gente vai com você. E quando esse que entrou na frente sentou no banco, ele olhou para mim e falou assim, olha, Deus mandou eu te entregar esse CD. Ele me deu um CD gospel. O CD começou a tocar. Eu não entendo o que aconteceu, eu só sei que eu comecei a chorar. Fui treinar. Quando foi a noite eu voltei para casa. Quando eu voltei para casa, que eu coloquei o carro para dentro, que eu deitei no sofá, que eu liguei a televisão, veio uma voz no meu ouvido dizendo, vai para a igreja. Eu rodei a cidade em um lugar a 100 metros na frente do lado esquerdo. Eu levantei o meu olho assim e eu vi um lugar iluminado. E a voz só falou, é aí, entra. Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu estava na igreja, sentei na última cadeira. E o pastor começou a louvar o hino. E quando eu percebi, quando eu dei por mim, eu já estava na frente junto com o pastor. E eu falei para ele, eu quero aceitar Jesus. Ele me ligou, ele falou para mim, ele falou, olha, eu tenho uma surpresa para você. E ele falou para mim, eu fui na igreja. E eu aceitei Jesus. E a partir de hoje, eu sou o novo homem. Dois meses depois, eu me batizei. Comecei a fazer o curso de obreiro. E aí o pastor me deu a oportunidade para me conduzir à minha primeira igreja. Foi quando eu decidi abandonar o futebol de vez. Eu estava na casa da minha sogra um dia, e aí eu nem sabia. E aí foi quando ela e minha esposa comentaram que elas haviam me patrocinado. Eu vou continuar patrocinando. Porque eu vi a obra que Deus havia feito. Hoje ele é um pai presente, hoje ele é um marido amoroso, carinhoso. Só tem boas palavras sempre, né? Eu não consigo me enxergar fazendo uma outra coisa, a não ser a obra de Deus, estar na presença de Deus. Essa hoje é a minha alegria, a minha satisfação. E o melhor de tudo, junto da minha família que eu estava jogando fora. Glória a Deus, hein? Que coisa bonita.